Fala galera, aqui é o professor Caju e vamos para mais uma resolução da UEG Prova para Medicina, prova da parte de Matemática, questão de 2019-1 E ela diz o seguinte Na aula de Matemática, a professora mostrou um sólido no formato de uma pirâmide hexagonal, regular cuja aresta da base media L igual a 4 centímetros e a área lateral da pirâmide era de 60 centímetros quadrados Em seguida, solicitou aos alunos que calculassem o volume dessa pirâmide O valor encontrado foi D e tem as opções Bom, essa questão aí, como você pode ver, é uma pirâmide e você identifica com uma questão de geometria espacial Provavelmente uma questão de geometria espacial, não é isso? Então, vamos ter que desenhar essa pirâmide Hexagonal regular, ou seja, a base dela é um hexágono regular Ou seja, um hexágono com lados iguais A ideia aqui é talvez desenhar um pouco de perspectiva Vamos ver se eu consigo desenhar aqui direitinho Ok Está mais ou menos aí uma pirâmide de base hexagonal regular Ela diz que o lado dela é 4 centímetros O lado da base, né? Os lados da base são todos iguais A aresta da base é 4 centímetros, certo? Então, 4, 4, 4, 4, 4, 4 E ela deu a área lateral Diz que é 60 com a unidade medida Centímetros quadrados E ela pede o volume O volume também é em centímetros A resposta é em centímetros cúbicos Então, ok, não sei fazer conversão de unidade Vamos lá Vamos começar pelo que ela informou A área lateral A área lateral são o que? São esses triângulos aqui em volta Tem um para cada aresta, não é? Então, quantos triângulos são? Seis Então, são seis triângulos que têm base 4 E uma certa altura Que eu vou fazer uma delas aqui É uma linha que sai do centro aqui Até o vértice E aqui faz 90 graus Eu vou chamar de Hzão linha, tá? Vocês vão ver por quê Porque vai ter o Hzinho e o Hzão ainda Na verdade, o Hzão vai ser Aqui a altura da pirâmide Mas daqui a pouco a gente chega lá Bom, vamos focar aqui Então, eu quero descobrir primeiro Esse Hzão linha Eu tenho a área lateral Que são seis triângulos Cuja base é 4 E a altura é Hzão linha Então, vamos lá A área lateral São seis triângulos Que a base é 4 E a altura é Hzão linha A área de um triângulo É base vezes altura sobre 2 Então, são seis deles Aí ela falou que a área lateral Está aqui É 60 Então, eu substituí por 60 Igual a 6 Vezes 4 Vezes Hzão linha Sobre 2 Dá para cortar 60 com 6 Aqui sobra 10 2 vezes 10 20 Passa multiplicando 4 dividindo Fica 5 Então, Hzão linha 5 centímetros E agora Eu quero o volume Então, eu tenho que encontrar Esse Hzão Porque eu preciso da área da base O volume de uma pirâmide É um terço Não é? Quando tem bico Coloca um terço na frente Da área da base Vezes altura A área da base É esse hexágono Tendo o lado do hexágono Eu consigo achar A área da base Daqui a pouco eu vou mostrar Então, eu já tenho Com a achada da base Falta a altura A altura é isso aqui Eu tenho Acabei de descobrir esse Ah, mas olha só O interessante do hexágono regular É que se eu pego O ponto central E vou formando Triângulozinhos aqui Ligando em todos os vértices Eu formo triângulos De que tipo? Equiláteros Né? Então E olha que a altura De um desses triângulos Aqui da base Está aqui Chamar de Hzinho Ah, olha só Hzão linha Hzinho e Hzão Formam um triângulo retângulo Dentro da pirâmide Né? Imagina que você Veio descendo aqui Por um fiozinho Do lado do teto Da pirâmide Chegou bem no centro Da base dela Caminhou Pelo chão E depois chegou aqui Então você fez 90 graus Você desceu E andou pelo chão Da pirâmide E depois calou aqui A parede Até aqui Está vendo? Então tem um triângulo retângulo Com 90 graus aqui Então se eu descobrir Esse Hzinho Eu posso fazer Teorema de Pitágoras Para descobrir o Hzão Que é o que eu quero Ah, e esse Hzinho? Ele é a altura De um triângulo equilátero Então se ele é a altura De um triângulo equilátero Formado aqui na base Formado aqui no chão Da pirâmide Eu sei a fórmula Né? L raiz de 2 Ops Malminha L raiz de 3 Né, gente? Precisa atenção, né? L raiz de 3 Sobre 2 Então Quem que é L? É o lado aqui da base Já sei 4 Raiz de 3 Sobre 2 Então Hzinho Corta, corta 2 Raiz de 3 Centímetros Opa! Então agora Como eu disse, né? Pitágoras Nesse triângulo em vermelho aqui Eu vou ter Hzão linha hipotenusa, né? Hzão linha ao quadrado É igual a Hzão ao quadrado Mais Hzinha ao quadrado A soma dos quadrados Dos catetos Então vai ficar Que Hzão linha é 5 Ao quadrado Hzão linha ao quadrado Hzão é o que eu quero descobrir Mais Hzinho Que é 2 raiz de 3 Ao quadrado Vai ficar Hzão ao quadrado Aqui vai dar 25 Isso aqui vai passar subtraindo, né? 2 ao quadrado é 4 Raiz de 3 ao quadrado é 3 4 vezes 3, 12 Então vai passar menos 12 25 Menos 12 13 Então Hzão vai ser raiz De 13 Centímetros Acho que essa questão Era mais compridinha Mais complicadinha De matemática, né? Porque agora Falta achar quem? O volume Finalmente é a resposta Do exercício Vamos lá? 1 terço Da área da base Ah, lembra que eu falei? Se eu tenho um hexágono E ligo em todos os vértices Eu tenho 6 Se eu tenho o centro do hexágono E ligo em todos os vértices Eu consigo 6 triângulos equiláteros A área de um triângulo equilátero É l ao quadrado Raiz de 3 sobre 4, né? Por quê? Porque a altura É l raiz de 3 sobre 2 É base vezes altura Base é l Sobre 2 L ao quadrado Raiz de 3 sobre 4 Então São 6 triângulos De l ao quadrado Raiz de 3 sobre 4 Essa é a área Pode ser que alguém decore Como 3 l ao quadrado 3 sobre 2, né? Simplifica Mas eu prefiro lembrar disso São 6 triângulos equiláteros Cada triângulo tem a área De l ao quadrado 3 sobre 4 São 6 deles Então isso aqui vai ser a minha Só para lembrar Isso aqui é a área da base E quem que é a altura? Raiz de 13 Pronto Agora é continha Com a tensão Vamos ver se eu não erro 1 terço Aí 6 com 4 Dá para dividir por 2 Simplificar Vai ficar 3 e 2 O L é 4 Então vai ficar 3 Vezes 4 ao quadrado Raiz de 3 sobre 2 E aqui raiz de 13 Vamos lá Esse 3 com esse 3 corta 4 ao quadrado é 16 Com 2 dá 8 3 vezes 13 Dá 39 8 raiz de 39 Tem essa opção? Tem 8 raiz de 39 centímetros cúbicos 8 raiz de 39 É a opção do item A De amor De amor De acertou Certo? Espero que tenha entendido Acho que essa foi a mais longa das 5 questões Caiu nessa prova de 2019 e 1 E você tem que ter essa noção de geometria espacial Você olha a questão Viu que é geometria espacial? Prepara-se que provavelmente você vai ter que fazer um desenho Não é sempre Mas normalmente é bom desenhar E essas técnicas aqui Você viu que eu não desenhei o hexágono certinho Não fiz ele todo alinhadinho Porque senão as linhas aqui As arestas iam cair uma em cima das outras Não ia ficar tão visível Você faz ele meio tortinho mesmo Não tem problema Porque vai acabar sendo torto sem régua mesmo Você faz ele meio tortinho Que fica mais fácil ver as arestas Que vão até o vértice superior Vão até aquela ponta da pirâmide Ok? Então, e como você aprende isso? Algum professor me ensinou Você pode desenhar E dê algumas dicas Uma outra coisa é o que? Fazendo Praticando Então sempre digo isso para os meus alunos Pratiquem Sem parar Enquanto Ah, está na véspera Descansar? Tudo bem Você praticou muito? Descansa Mas um exercício que você faz Pode ser alguma coisa nova Que você lembra Aprende para a prova Então não parem de praticar Até o dia da prova Pode descansar um pouquinho Claro Quando chegar lá todo detonado Mas pratiquem com consistência Ok? É isso aí E até a próxima resolução Pratiquem